Música São Paulo vive momentos de pavor com o incêndio do edifício Andraus, considerado o mais grave e o maior do século em área construída na América Latina. A cidade vivia seu ritmo normal de trabalho no dia 24 de fevereiro, quando às 4 horas da tarde surgem os primeiros alarmes. Incêndio no prédio das lojas Pirani. Em poucos minutos as chamas envolvem todo o prédio de 28 andares. O trânsito se congestiona dificultando a aproximação dos policiais e dos bombeiros, enquanto os primeiros socorros são prestados por helicópteros do governo, da prefeitura e de firmas particulares imediatamente mobilizados. Na Avenida São João, milhares de pessoas acompanham horrorizadas o drama das vítimas, enquanto os técnicos da Light providenciam o corte da eletricidade em toda a área afetada pelo sinistro. Música As primeiras notícias são muito desencontradas, mas não tardam as informações dos técnicos. Aproximadamente mil e quinhentas pessoas se encontram no interior do edifício e calcula-se que apenas quatrocentas ou quinhentas lograram fugir por seus próprios meios. As demais são salvas, parte pelos helicópteros, parte pela ação heroica dos bombeiros. Cenas dolorosas são presenciadas durante a tragédia. Gente ficando traumatizada pelas cenas dantescas que assistem. Música Nada parece deter a fúria das chamas, o que não impede que os helicópteros continuem na tarefa de salvamento. Música 45 ambulâncias, inclusive particulares, são utilizadas na remoção dos feridos, atingindo a quase 300. Música O intenso movimento nas ruas prejudica a mobilização das viaturas dos bombeiros e das ambulâncias, o que obriga os soldados a improvisar um trabalho de isolamento da área e orientação dos motoristas. Tudo visando facilitar o trânsito das ambulâncias. Música O general Sérvulo Mota Lima, secretário da Segurança Pública, é uma das primeiras autoridades a comparecer ao local, determinando a mobilização de todo o contingente policial. Música Helicópteros movimentam-se em plena Avenida São João. Música A noite chega e as equipes de salvamento prosseguem no seu incansável trabalho do combate às chamas, transporte de vítimas, busca dos feridos. Música O corte da iluminação é compensado pela utilização dos holofotes dos bombeiros e dos cinegrafistas e do exército, inclusive da equipe de reportagem de Primo Carbonari. Música Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz acompanha pessoalmente os trabalhos de salvamento, determinando a utilização de todos os meios disponíveis municipais em socorro das vítimas. Música O corpo de bombeiros mobiliza cerca de 400 homens. Música O governador Laudo Natal também comparece ao local, dando ordens para que todos os hospitais abram as portas aos feridos. Inclusive os leitos que permanentemente ficam à disposição do governo, ficam reservados às vítimas. Música A desoladora imagem do imponente gigante reflete a violência das chamas que levam o luto à família Bandeirante. Os dados oficiais dão conta de 16 mortos e 280 feridos, afora outros 590 que necessitaram ser medicados. Música A passagem dos feridos traumatiza a população. A cidade para em sinal de respeito pela dor de dezenas de famílias. Música Na manhã seguinte, os jornais, o Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Diário Popular, Folha de São Paulo, Popular da Tarde, Diário de São Paulo, Notícias Populares, Última Hora, Folha, Gazeta, noticiam com destaque a lamentável ocorrência, prestando todos os informes necessários no sentido de orientar o público em geral. Igual trabalho de utilidade pública é efetuado pelas emissoras de rádio e televisão e empresas de cine e jornalismo, transmitindo sucessivos apelos de leite às vítimas de intoxicação, aos doadores de sangue e informando aos motoristas sobre alterações do trânsito. É o espírito de solidariedade humana falando mais alto, estreitando mais os laços de união que envolvem a gente desta terra. Música Passado o sinistro, o gigante ferido amanhece em ruínas, numa imagem desoladora que se irradia por toda a área que o rodeia. Até hoje, o maior incêndio de São Paulo tinha acontecido em 66, na esquina da rua direita, com São Bento destruindo nove lojas. O incêndio do edifício Andraus foi ainda maior em área destruída. O maior incêndio de que se tem notícia no mundo aconteceu neste século em 36, em Londres, no Crystal Palace, transformado em ruínas, numa estrutura de 10.100 metros quadrados. As causas do incêndio que se iniciou no terceiro andar não foram oficialmente determinadas ainda. Porém, a tragédia se constituiu em um alerta para as autoridades que estão tomando todas as providências para que fatos semelhantes jamais se repitam. Um novo Código de Obras está em execução e deverá estar pronto dentro de três meses. Maiores exigências na fiscalização dos grandes edifícios serão feitas e, entre as medidas, sugerem-se a construção de heliportos nos grandes edifícios. A proibição de construção de salão aberto ocupando todo um andar a fim de que as divisões venham a ser feitas com material de incombustível. A construção de escadas de emergência também está sendo estudada, além da obrigatoriedade de parapeitos em todos os andares para evitar a transmissão do fogo. O esplêndido trabalho do controle das operações do pessoal da FAB permitiu que os helicópteros salvassem centenas de vidas. O povo de São Paulo tão cedo esquecerá esta tragédia e acredita-se que serão necessários mais de 18 meses para que o edifício sinistrado seja inteiramente recuperado. mas ele não oferece o perigo de ruído. P.